Cara, toda vez que eu vejo o nome do Simon, eu só penso em Simon, Simon Dominic, Simon Dominic, Simon, Simon Dominic Mas vamos lá galera, tem legenda, temos legenda em inglês Ah, e além do Simon, temos a Jamie também, bora lá com Waves em 1, 2, 3 A CIDADE NO BRASILE Ah não, Little Mami não, gente Little Mami não Little Mami não Little Mami, Little Mami Tipo, a música não é ruim, tá ligado? Mas essa vontade de Fazer o rap levemente Fora do ritmo padrão Tipo, me triggera um pouquinho E esse Little Mummy me quebra muito, brother A música não é ruim, tá, gente? Eu acho que só não é pra mim, tá? Porque principalmente quando se trata de rap Esse... Essa vontade Esse desejo de Simplesmente... Ué? Eu abri outra música? Tá bom Hum Essa vontade de você Cantar um pouquinho Fora do ritmo, né? Com a métrica um pouco quebrada, diferente do padrão Cara, não é toda vez que me pega Não é toda vez que me conquista Sabe? Um exemplo que eu posso dar aqui Que, tipo, me conquistou Foi... Thundross, né? Thundross dos Stray Kids Tá, voltando a falar aqui É... Aquele trechozinho Acho que a segunda... A segunda entrada do Shang Binh na música de Thundross, né? Que ele faz o rap ali Levemente fora do ritmo Não é fora do ritmo Mas num ritmo um pouquinho mais complexo Diferente do... Do BPM da música original Ali pra mim encaixa Tá? Mas... Tanto... Quando o Simon fez isso E quanto a Jamie fez Era isso, né? Os dois também Nessa música em específico Pra mim... Não me pegou Sabe? Eu preferia Que tivesse no ritmo certinho Sei lá Até porque, né? O... Quando se trata de... De reggaetom Que essa música é basicamente Um reggaetom inteiro Olha... O lado bom do reggaetom Ia ter esse ritmo constante Do... Então... Se você sai um pouquinho Do... Do ritmo Que o instrumental Tá entregando no rap Sei lá Sai da zona de conforto Do que é o reggaetom E perde um pouquinho A magia Sabe? Então... Pra mim não funcionou Mas obviamente É gosto pessoal Tá? Ok? Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Desse react Desculpa aí qualquer coisa Tá? Pros fãs do Sr. Kang Daniel Até a próxima Eu fui Tchau, tchau Quero... Tchau, tchau 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 Obrigado.